Quem é que está querendo comprar agora um Toyota, com certeza você vai conseguir, tá? Ainda bem que a gente está voltando para mostrar as novidades, para mostrar preços fora de concorrência, facilidades de pagamento e é por isso que a gente vai falar de Iso Motors, que é onde você faz realmente um excelente negócio com Toyota, não é, Irene? É a primeira, o número um do Brasil inteiro em Toyota. Joia, me diz uma coisa, as formas de pagamento são várias, não é? São, mas é importante salientar que hoje a Iso Motors tem a melhor taxa de mercado, sem dúvida nenhuma, nos seus financiamentos. Planos de 35% de entrada e saldo em até 12 parcelas. Mas não precisa ser muito rígido isso, tá, Cláudia? A pessoa quiser financiamento em menor tempo, a gente ajeita, a gente vai adequar o financiamento à melhor maneira que a pessoa pagar. E com certeza com a melhor taxa de mercado, não deixe de consultar. Aliás, enquanto você estava falando, eu estava pensando numa coisa, né? A gente, desde a forma de pagamento até a hora que você vai escolher o seu carro, o atendimento aqui na Iso Motors é realmente personalizado. Você vai chegar aqui e vai se sentir à vontade, eu não vou nem falar muito, espero que você venha para conhecer os carros e fazer um excelente negócio. Hoje a gente vai mostrar algumas novidades. É, nós vamos mostrar a linha 94, né? Porque o país está começando a funcionar agora. É, todo mundo fala que depois do carnaval começa o ano, vamos começar bem o ano então. Linha 94, a gente tem o passeio. Nós temos o passeio que é um lançamento da linha 94 aqui no Brasil, que é um esportivo de dois mais dois lugares. É um carro muito bonito, dentro da categoria dele de esportivo, é um dos carros mais completos em termos de acessórios, direção hidráulica, ar-condicionado. É, você está vendo por fora o carro é realmente super bonito, ele já vem com design bem esportivo e por dentro, como a Irene está falando, agora você vai poder apreciar bastante, tá? É um carro que vem então com ar-condicionado. Direção hidráulica, ele vem com som, ele vem muitíssimo bem equipado, é uma gracinha de carro. É, é realmente muito bonito. É lindo, dos esportivos que a gente tem em dois lugares aqui no mercado, é o mais bonito com certeza. Esse aerofólio que você está vendo, ele é de linha. Mostra ali, Luiz. Então, qual que é a carro que vem com esse aerofólio? Isso, a luz de freio vem embutida no aerofólio dele. Ai, que jóia, hein? Rodas de liga leve, com freios a disco. O carro é muitíssimo bem equipado, ele tem um preço para a categoria dele muito bom, tá? E nem vou dizer quanto. É, foi como a gente falou, é realmente a melhor taxa, é o melhor preço, vem aqui que você vai fazer bom negócio. Motor dele, Irene? O motor é um motor 1.5 com 101 cavalos. Todo mundo diz, é, motor 1.5 é um motor fraco. Mas na realidade não, porque é um motor de 16 válvulas, com duplo comando de válvulas e 101 cavalos. Para o tamanho dele, para o tipo de aerodinâmica que tem esse veículo, ele é um carro muito rápido. Qual, quanto faz? Ele vai fazer com certeza 180 quilômetros de final. Gente, é realmente um carro extremamente rápido, 180 quilômetros é bastante coisa, né? E o que eu ia te perguntar? Eu ia falar alguma coisa sobre o lado de dentro. Bom, enquanto eu vou lembrando, a gente vai passar para um outro carro, que também é um lançamento, que é essa picape cabine dupla. Isso, a cabine dupla 4x4. Eu também tenho a cabine simples, tá? Ah, eu lembrei. Deixa eu só falar uma coisa sobre o passeio, que eu ia perguntar o seguinte, tem versão automática e mecânica? Isso, você opta, né? Aquilo que mais lhe agradar. Como estamos falando sobre isso, esse aqui, versão automática e mecânica ou não? Não, não. Versão mecânica. São todos a diesel e são todos mecânicos de cinco marchas. O que ele tem de diferente da linha 94? Ele tem algumas modificações. Os para-soques são colmados na linha 94. Olha, que bonito. O carro ficou ainda mais sofisticado e mais bonito. E as laterais dele estão com barras de ferro, como nós tínhamos na linha passeio. Ah, tá ok. Tá? Então é uma proteção a mais, que é uma coisa que a Toyota sempre se preocupa muito em relação à segurança do veículo. Tá, deixa eu falar. Enquanto o Luiz vai mostrando o carro atrás, esse... A caçamba. A caçamba dele suporta até quantos quilos, Irene? Até 1.300 quilos. 1.300 quilos. Dá pra você levar bastante coisa, você que quer ir pra sua casa de campo, pro sítio, pra usar pra trabalhar, enfim. E por dentro é um carro extremamente confortável, né, Irene? Sim, ele vai ter uso duplo, tá? Em campo e cidade. Como ele é um carro com ar-condicionado, com direção hidráulica, ele te dá o conforto de um carro de passeio que você pode andar tranquilamente na cidade. E também, como ele é tracionado 4x4 e o sistema de suspensão dele é de fecho de mola, é um carro pra qualquer tipo de terreno. Tá, me diz uma coisa. Esse carro em termos de opcionais, o que que ele tem? Em termos de opcionais é, como já disse, direção hidráulica, ar-condicionado, a tração você opta pra andar em 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida. Tá ok. Passa tanto atrás quanto na frente, é super bem aproveitado, é um carro realmente amplo, gostoso, não é? E é aquela velha história. Preço aqui é preço fora de concorrência, com certeza você faz um excelente negócio. Agora não acabou não. Tem muito mais novidade, tem outros carros super interessantes. Você que tá querendo um Toyota, a Irene costuma dizer que o seu negócio com Toyota é aqui na? Na Yusumoto. Que fica? Na Avenida Europa 149. O nosso telefone é 853-6955. Ligue nos consultos. Então ligue mesmo, a gente volta já já.